O ato foi positivo galera? Positivo! Positivo! Pela liberdade? Pela liberdade de expressão, pela família, pátria... Liberdade de dar golpe, invadir o congresso, invadir o palácio do Planalto, STF... A invasão nunca é permitida... Mas estão pedindo a liberdade do pessoal que tá... Ah não, liberdade de expressão... Mas estão pedindo também a liberdade das pessoas que foram presas... Sim, eles estão presos injustamente, porque não houve... É, porque pode quebrar patrimônio público... Foi provado que eles podem quebrar... O vídeo é o que? Clone de todo mundo? Não, não, eu tenho muitas edições... Eu acredito que... Aquele cara quebrando aquele relógio bicentenário... É tudo mentira... Petista! Petista! De camisa vermelha... Botaram amarelo pra dizer que é vermelho... O que fez cocô na mesa lá do Supremo Tribunal Federal também... Quantos anos ele pegou? O suficiente pra ele nunca mais tentar dar golpe no Brasil... Não, você tem que não falar... Quantos anos? O suficiente pra ele nunca mais... O suficiente... O fato... O fato é o seguinte... Democracia só existe quando vocês querem... E... E mandar soltar o brasão? Fala pra mim... Soltar o brasão... O ladrão tá lá em cima... Ah, então tem que soltar... Um dos maiores milicianos do Rio de Janeiro... É... Ah... Eu vou te ver... Ah... Ah... Obrigado.